Quando eu penso que eu já vi de tudo, eu vejo agora o funk cristão, o funk de Jesus. Deixa a menina falar, é que o vídeo voltou. Um bandista corrigindo outro bandista, um satanista corrigindo outro satanista. Por quê? Porque eles têm o temor dentro da religião deles. E eles cumprem os princípios, cumprem as ordenâncias. A ordem que foi dada dentro da religião deles, eles seguem ao pé da letra. Aí a gente vê uma geração atual, onde o satanista vem corrigindo a postura de um cristão. Gente, o que a gente está fazendo com o evangelho de Cristo? Porque é o cúmulo. Até uma pessoa de outra religião conseguir enxergar que a postura que nós cristãos estamos tendo está horrível. Sabe, qual é a geração que a gente está profanando atualmente? Sabe, qual é o evangelho que a gente está levando? Qual é a luz que a gente está querendo levar para o mundo? Porque se for a luz dessa maneira, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe, vamos analisar o evangelho da forma que a gente está vivendo? Vamos analisar o evangelho da forma que a gente está aplicando? Aqui nessa plataforma, nas outras plataformas, você está ficando ridículo para o evangelho. Sabe, ah, mas você está... Não, não estou julgando, estou falando a realidade. Sabe, sem ser corrigida por uma pessoa de outra religião, porque você não tem bom senso, porque você está fazendo papel de ridículo. Olha só, eu queria até saber o nome da moça, porque eu queria fazer contato com ela, mas ela está genuinamente triste. Mas essa é uma coisa que cresceu há muito tempo, vem crescendo. E cresceu com o rock pauleira dos evangélicos nos anos 80, que eu vi trazerem para cá. Eu até testemunhei a assinatura do contrato em Dallas, onde me pediram para ir lá na World, que era uma empresa enorme de música e outras coisas. E um amigo meu me pediu para ir lá fazer uma tradução, eu estava morando na Califórnia, para ele, para ler também o contrato e tal, para ver se ele assinava. Aí eu fui, foi quando eu percebi que eles estavam fazendo um contrato para trazerem bandas e tal. Mas até então estava legal, eu sou de uma geração de roqueiro, especialmente do rock mais pop, e eu assisto o Woodstock até o dia de hoje. Então, mas eu nunca estimulei as igrejas onde eu pastorei a fazerem esses sincretismos culturais, independentemente da análise. Eu defendi a vida inteira, por exemplo, o ritmo do samba em músicas cristãs. Quando todo mundo era contra, eu fui a favor, praticava-se isso na igreja que eu pastoreava em Manaus, tinha música de boa qualidade, havia ritmos variados, tinha tudo isso. Mas até aí estava ótimo. Os anos 80 foram muito ricos, só que no final dos anos 80, início dos anos 90, os evangélicos, algum grupo do Rio de Janeiro, começou a querer ir para o carnaval, a pretexto de evangelizar nos blocos de rua. Aí criaram blocos, e foram vários blocos evangélicos para a rua, aí iam vestidos de diabo, de anjo, aquelas coreografias básicas e até meio ridículas, né? Aquele diabo arquetípico brasileiro e todas aquelas representações bregas. Aí vai lá o anjo, furo de abo, tudo muito feio. Mas eles iam, aí sambavam e as mulheres rebolavam. Aí eu falei, tá todo mundo doido para entrar no samba, no carnaval, mas estão com vergonha de irem, porque crente não vai para o carnaval, segundo a ditadura da religião. Então eles estão criando uma maneira de dizerem que estão evangelizando para poder sambar nos mesmos dias e nas mesmas horas e atrás dos mesmos blocos. Foram, 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 até que no início dos anos 2000, isso foi parando, porque os crentes já estavam mais habituados a ir direto para o carnaval mesmo, sem precisar do pretexto, aí foi parando. Mas foi o tempo em que o gospel se tornou uma coisa, às vezes, muito melhor como negócio de venda de música do que a chamada música secular. Você vê a quantidade de cantores que passaram a cantar música gospel, cantores seculares e vice-versa. Então, começou a haver um intercâmbio muito grande. Para mim, está tudo bem, não tem problema. O que eu não gosto é disso, é do cara ir para uma igreja, para um culto, e cobrar um cachê lá de 50, 80, 100 mil reais para ir se apresentar num culto, só para atrair gente e a igreja arrecadar um dízimo. Esse negócio de cantor gospel e o pastor tirando o dízimo, e o cachê do cara nas alturas, eu abomino isso desde o primeiro dia que eu vi, que foi nos Estados Unidos, em 1981. Já tinha um almanac desse tamanho, dizendo quanto custava a pregação e a apresentação de uma quantidade enorme de pastores e de cantores gospel americanos. Eu falei, meu Deus, que isso nunca chegue no Brasil, mas chegou e ficou até pior aqui. Porque aqui tem rede de televisão de evangélicos, tem mais rádios do que em qualquer outro lugar evangélicas. A mídia evangélica no Brasil é talvez a mais forte do planeta, em sentido proporcional. Então, isso explodiu e era inevitável. Agora, eles não fazem isso com medo, como disse o garoto que se auto-intitula satanista, mas é só um menino querendo aparecer na internet, se bater o pé diante dele no escuro, no cemitério, ele sai na carreira, pode ter certeza. Mas ele está aí querendo ficar famosinho e é fácil inventar um personagem, um Zé do Caixão contemporâneo para ter... tem maluco para tudo. Aí, pois bem, não é o que ele diz, que eles estão com medo, medonho, tem que pegar essas pessoas. Não, isso já está no DNA dessa nova geração de evangélicos. Eles não têm mais os limites anteriores que, por exemplo, essa moça gostaria que ainda houvesse. Era o limite do ridículo, o limite do bom senso, o limite de não ter que ser imitador de alguma coisa para poder ganhar espaço. Enfim, mas tudo isso é marketing, é só marketing. É não perder o nicho. É como, por exemplo, na favela. Tem traficantes hoje que fazem parte daquele grupo, do Israel de Deus. Em vários lugares do Rio, especialmente na favela do Jacarezinho, que o pessoal mata, derruba terreiro de macumba, umbanda que imbanda, liquida, põe no chão, fazem tudo isso em nome de Jesus. E porque Jesus ama a eles que estão enfrentando a Satanás. Aí chama o outro de Satanás, vai lá, derruba tudo, amedronta, diz que se levantar eles metralham. O pessoal tem pânico, estão desesperados. Eu tenho amigos, pai de santos, um deles, provavelmente o mais conhecido no sentido da seriedade acadêmica dele, professor, historiador, pós-graduado, em várias coisas. A última vez que eu estive no Rio, ele me chamou para tomar um café. Ele estava perplexo, chocante, sabe o que era? As quatro pessoas que o assessoravam e que pediram para ir com ele no café da manhã comigo, são todas evangélicas pentecostais, que assessoram o meu amigo, Babalao. E Ivanido e Santos, todas crentes, criam fotos comigo, tal. Não, a gente ajuda ele porque trabalhar com ele é melhor do que trabalhar com todos os pastores que a gente conhece, porque ele é íntegro. Ele respeita todo mundo, ele não faz proselitismo, veja só. E graças a Deus pela vida dele, né? E que triste que as meninas tenham preferido trabalhar com ele do que com qualquer outro pastor do lugar. Mas a moça tem razão, e não é por causa do funk. É por causa do marketing oportunista. Porque ninguém está querendo nada. Esse pessoal só está querendo é juntar gente. Porque, para eles, a bênção de Deus está na presença da multidão. Onde tem multidão, Deus está. No silêncio, na quietude, você está sozinho, está vazio e está sem Deus. Deus habita a histeria, Deus habita a histrionia, Deus habita as manifestações de extroversão perversa, louca, incontrolável. Deus habita o ataque de catarse ou de histeria, ou até de simulação catártica. Simulação de transe, como a gente vê em muitos lugares, chega ali e dizia, cuidado, cuidado, que a tua pepeca ficou de fora, a tua calcinha está para dentro da pepeca, a mulher pula. Na mesma hora, sai do transe, como eu já fiz isso. Comecei a ver uma menina se acostumar a ficar possessa numa reunião que tinha num teatro no centro do Rio, onde eu falava às quartas-feiras. E aí, um dia, ela caiu possessa lá, assim, com a perna aberta. Eu fui e falei no ouvido dela, para com isso, que está a maior vergonha. Você está com tudo de fora, o auditório inteiro está vendo. Aí, na mesma hora, o demônio saiu, ela puxou a calcinha, se ajeitou toda e ficou bonitinha e nunca mais caiu. Então, tem muita, muita manifestação só de folclore, de teatro e de marketing para ocupar nichos. Porque o que o pessoal quer dizer, que o funkeiro tal pertence à igreja dele, na comunidade, na favela, é tudo uma questão de aquisição. Aquisição de passos.